Sequência de perdas no dia. Geralmente, isso causa uma espiral de auto-sabotagem. Você entra num modo primitivo, pra muitas pessoas. Ah, perdi uma operação. Tudo bem, beleza, faz parte. Perdi a segunda operação, você já fica mais, ai meu Deus, e agora, né? Já perdi a segunda. Na terceira operação, muitas pessoas já perdem a cabeça na terceira, ou na quarta, sabe? E aí, entra naquela bola de neve que eu falei no início, de se sobrepor esse modo irracional. E aí, você cada vez aumenta mais a mão e vai fazendo mais e mais bobagens. Isso causa, assim, muita dor. Então, vamos lá. O que fazer? Sair da frente da droga, da tela. Neste momento, eu não estou falando que você vai parar de operar naquele dia. Eu estou querendo dizer o quê? Se você percebe que, muitas e muitas vezes, numa sequência de perdas, isso te traz um descontrole emocional, faz você entrar no modo automático negativo, estabeleça um número de operações que, se atingir aquele número, você vai sair da frente da tela. Eu tenho alunos que trabalham com dois, e eu tenho alunos que trabalham com três stops seguidos. Se três operações que eu fiz aqui, entrei na primeira, tomei stop. Entrei na segunda, tomei stop. Entrei na terceira, tomei stop. Eu vou sair da frente da tela. Porque você concorda comigo que eu não estou legal? Você concorda comigo que você já está com o seu psicológico abalado? Você não está com a mesma energia mental? Então, a probabilidade de você, na próxima operação, não ter a mesma visão, a mesma capacidade de análise, e o mesmo controle emocional é maior. Por isso que o fato de você sair da frente da tela, ele vai te ajudar a você retomar a sua curva de controle emocional. Estabelecer um número de operações negativas na sequência. Eu falo na sequência, mas às vezes não precisa nem ser. Se você fez uma certa, uma errada, uma certa, uma errada, uma certa, uma errada, e você acha que é melhor dar uma parada, é bom também. Isso significa o quê? Dar um tempo. É levantar do computador e realmente, sei lá, fazer outra coisa. Que aí a gente vai entrar na segunda estratégia. Ah, Luana, mas se eu sair da frente da tela, eu vou perder oportunidades? Gente, aí está um mito assim, que eu adoro bater nessa tecla. Sair da frente da tela é igual a perder oportunidades? Na minha visão, sair da frente da tela, nesse caso, que você já vem de uma sequência negativa, não é perder oportunidades. Pelo contrário, é se preservar e voltar em melhores condições de realmente aproveitar uma oportunidade. De nada adianta você estar na frente do computador querendo aproveitar oportunidades no mercado financeiro Se você não está na sua melhor condição física e mental, para que você realmente consiga aproveitar aquela oportunidade. Então, não tem nada de errado em você. Ah, tomei aqui dois, três stops seguidos, eu vou levantar da tela, eu vou ir tomar um café, eu vou dar uma caminhada, eu vou dar uma alongada, eu vou dar uma meditada e depois eu volto. Eu duvido que, pela sua estratégia operacional, você vai ter uma oportunidade no dia. Ou talvez só duas oportunidades no dia. Eu aposto que a sua estratégia operacional te dá muito mais chances de operar. Quanto tempo longe da tela? Vamos botar aí, mínimo 10 minutos. Que aí é um tempo de você reestabelecer a sua concentração, a sua energia interna, se acalmar, voltar para o seu melhor estado. A segunda estratégia, então, é a gente rever o operacional. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente entra nessa espiral de negatividade, de uma operação errada, segunda operação errada, terceira operação com loss, muitas vezes a gente já não está operando direito. A gente não está seguindo o nosso operacional. Isso aqui é uma coisa para você colocar em prática após o número 1. Ou seja, quando retornar para a frente da tela. E quando você vai rever o seu operacional, a pergunta importantíssima para você se fazer, e muita gente se dá mal no dia por causa dessa simples perguntinha, que as pessoas não fazem a si mesmo, é essa daqui. Qual é a tendência do ativo no dia? Por que isso, Luana? Porque muitas e muitas vezes o dólar, o índice, a ação, o par de moedas, seja lá o que você está operando, ele está numa tendência clara. Uma tendência clara de alta, uma tendência clara de baixa, e você, por exemplo, o dólar está numa tendência clara de alta, e você está desde o início do dia só tentando vender, e sendo estopado por conta disso. Só que você não se dá conta disso muitas vezes. Você só se dá conta disso no final do dia, quando você já foi estopado, e você para e começa a olhar e diz, meu Deus, o que eu fiz? O dólar subiu o dia inteiro e eu só vendi. Ou o índice caiu o dia inteiro e eu só comprei e me ferrei. Ferrei, essa oportunidade que você tem aqui, quando você volta para frente da tela para rever o seu operacional e você faz essa pergunta do dia, qual é a tendência do ativo do dia? Você vai poder fazer o quê? Ajustar o seu operacional conforme a tendência. Ah, Luana, quer dizer que eu não posso fazer operações contra a tendência? Não, gente, você tem o seu operacional e você que sabe como você opera, mas você tem que entender qual é a tendência do ativo do dia e você aí ajustar a sua forma de operar conforme isso, seguindo, claro, a sua metodologia. E aí você vai observar se você está operando dentro da sua estratégia. Muitas vezes, nesse momento aqui, quando vocês saem da frente da tela e voltam para continuar operando, é muito importante isso aqui, você ser, a partir daquele momento, mais seletivo nas suas operações. entrar naquelas que você tem mais certeza. Probabilidade maior de dar ganho. Cara, se você já tomou dois stops no dia, ou se você já tomou três stops no dia, e você já está próximo de atingir o seu limite, cara, você tem que ser muito mais seletivo nas suas operações, esperar aquele momento certo, tipo, dar uma de sniper no mercado. Para quê? Para você ter mais chance de continuar operando e poder reverter o resultado. verificar se tomou o stop, o loss, estando certo ou errado. Que nem sempre a gente perde dinheiro e está errado, gente. Às vezes a gente perde dinheiro e, ok, a gente estava certo, mas faz parte, tá? Faz parte, a gente não vai ganhar sempre. Está tudo bem. Olá, aqui é a Tia Lu, do Market Minds. O vídeo que você está assistindo é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8h e 8h da noite, a gente tem aula ao vivo. É isso mesmo. E aula ao vivo é mais gostoso por quê? Porque ao vivo eu posso ouvir você, posso responder as suas perguntas, posso interagir. Então, se você ainda não assiste essas aulas, não participe, eu te convido, eu te convoco para estar comigo toda terça-feira, 8h e 8h da noite, aqui no YouTube. O terceiro é reverter energia mental. Esse aqui é o seu gráfico do que eu chamo de energia mental. Quando você começa a operar de manhã, digamos que a sua energia mental esteja aqui. Ela começa nesse nível. Se você fez uma boa preparação, e por isso que é tão importante também a questão da rotina matinal, para que a gente comece o nosso dia na nossa melhor energia mental. A primeira hora do dia é importante para que você comece a operar com essa energia mental elevada. Digamos que começou aqui a sua energia mental. Você tomou um loss. A sua energia mental, normalmente ela vai acontecer o quê? Ela vai reduzir. Tá? Primeira operação. Segunda operação. Tomei stop de novo, Luana. Reduziu mais ainda a minha energia mental. Terceira operação. Tomei outro stop. Tomar um stop é algo ruim. Minha mente não gosta disso. De novo, caiu mais ainda a minha energia mental. Tá aqui embaixo. A sua energia mental estando aqui embaixo, neste ponto aqui. Como é que vocês acham que vai ser para vocês continuarem operando depois dessa terceira operação? É muito mais difícil. É muito mais difícil para você reverter dentro do mercado a sua energia mental e conseguir operar bem, estando com a sua energia aqui tão baixa. Então, o que eu chamo de reverter o seu estado de energia mental? Lembra que aquela ação 1 era você sair do mercado? Para você unir a estratégia 1 com essa estratégia 3, que é reverter a sua energia mental, é você fazer ações que elevem a sua energia. Que tipo de ações? Não sei. Me diga você. Você que sabe da sua energia. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu gosto. Ouvir música. Aquela playlist que te anima, que faz você se sentir motivado, disposto. E aqui sem preconceitos, porque a Tia Lu é a pessoa mais eclética que eu conheço. Pode tocar aquele axé, aquele forró, aquele pagode, aquele setanejo, aquele rock and roll do bowl que eu também adoro. Qualquer coisa. Para mim, é o que funciona. Para mim, uma playlist com músicas que eu gosto de cantar é o que vai fazer essa minha energia retomar a tendência de alta. Meditar, para mim, também é algo que reverte esse meu ciclo. Fazer algum tipo de exercício de respiração também vai elevar essa sua energia mental de novo. E aí, se você fizer, sei lá, algumas duas atividades ou às vezes só o fato de você ouvir uma playlist de música que você gosta ou de você se movimentar, sabe? Bota adrenalina no corpo, faz uns exercícios, uns alongamentos, uns pontinelos, paga umas flexões aí. Enfim, movimente o seu corpo. Tudo isso vai elevar a sua energia mental. E concorda comigo que neste ponto aqui é muito mais fácil de você ler o mercado, de você interpretar as informações, de você esperar o momento certo de entrar na operação. É muito mais fácil de você ter bons resultados, de você operar bem quando você está nesse ponto aqui do que quando você está aqui embaixo. Então, por isso que é muito importante depois de uma sequência de loss, a gente sair da frente da tela e fazer algumas dessas ações que vão fazer você reverter esse seu fluxo de energia. sorrir é ótimo. Por exemplo, assistir algum videozinho de palhaçada, algum videozinho de piada, algum videozinho que seja divertido, é muito bom também. Dar risada é muito bom para você reverter essa energia mental. O quarto é você saber a hora de parar. Ai, como assim, Luana? Saber a hora de parar. Autoconhecimento. Como eu normalmente reajo após uma sequência de perdas, tá? Por que isso? Você pode observar que pessoas que já têm mais tempo de mercado, pessoas que já têm muito mais experiência, elas definem muito isso. Cara, eu sei que se eu já tomei três loss no dia, está na minha hora de parar. Ah, se eu tomei quatro loss no dia, não importa se eu já atingi meu limite de perdas ou não. A chance de eu reverter o resultado é muito pequena. Na maior parte dos dias, quando isso acontece, eu perco muito mais do que eu ganho. Eu acabo perdendo todo o dinheiro que, tipo assim, acabo perdendo o loss do dia cheio. Para isso, é claro que o que você precisa? Estatística das suas operações. Para poder saber o que acontece quando você está bem e quando você está mal. E aí, você pode definir. Dica, defina uma sequência de operações negativas e aí, eu vou botar aqui ruins, tá? Porque pode, né? Você pode ter perdido dinheiro, mas pode ter sido uma operação que estava certa, mas enfim, né? Defina uma sequência de operações negativas ruins para você parar de operar naquele dia. Por exemplo, eu tenho um amigo que é trader, que já vive no mercado há muitos anos e ele sempre fala, ele opera, no caso dele, só para citar de exemplo, ele opera dólar e ele já diz, ó, se eu tomei três stops, três stops seguidos, cara, eu vou parar de operar no dia, porque a chance de eu reverter esse resultado é muito pequena, provavelmente eu vou passar o dia inteiro correndo atrás do meu rabo para fechar no máximo no zero a zero, vou gastar toda a minha energia, sabe? Uma coisa que não vale a pena, é melhor eu encerrar o dia por aqui, independente do loss, se atingir o meu limite ou não, e amanhã eu volto e continuo operando. Então, saber a hora de parar numa sequência de loss ou saber a hora de parar, mesmo se você não atingiu todo o seu limite de loss, mas você percebe que você não está num bom dia, é muito importante, nem sempre você está num bom dia para operar, e está tudo bem, tá bom? E a quinta estratégia falando de dia é aceitar as perdas controladas, porque, gente, o que a gente tem que entender aqui muito, e eu sei que esse aqui, eu sei que esse aceitar as perdas controladas é o grande calcanhar de aqueles de muitos traders de muitos de vocês. O que está tudo bem, gente, a gente não vai ganhar todos os dias, tá? E você não precisa ganhar todos os dias para realmente viver de trader, tá bom? Gente, a gente trabalha com renda variável, você não vai ganhar todos os dias a mesma coisa, assim como você não vai perder todos os dias a mesma coisa, para lidar com essa sequência de perdas, você também precisa trabalhar o seu emocional, que as perdas fazem parte. E isso, gente, eu sempre falo, é um processo, um dos focos do meu trabalho é justamente ajudar vocês nessa parte aqui, né? Nesse controle dessas perdas, nessa aceitação das perdas controladas, a gente trabalha muito, muito isso no treinamento Trader MMA, o pessoal que é do treinamento está aí assistindo a gente, pode falar para eles, pode falar para vocês, que esse é um dos grandes focos do treinamento, porque muita gente que vem fazer o treinamento de Trader MMA já sabe ganhar dinheiro, mas não sabe perder. De qual é a fórmula realmente para ganhar dinheiro no mercado, né? Que é essa daqui, ó, ó, essa daqui, né? Para você ganhar dinheiro de verdade no mercado, você precisa saber ganhar, e isso muitos de vocês sabem, e você precisa saber perder, tá? Porque se você não saber perder, você não vai conseguir fazer essa conta fechar e ser consistente, ganhar dinheiro de forma consistente. Então, no treinamento eu foco tanto num quanto no outro, né? O saber ganhar, mas principalmente o saber perder. Essas cinco estratégias é para você colocar em prática no dia, quando você está tendo sequência de loss no dia. E aí em prática no dia. E aí em prática no dia. E aí Obrigado.